Zene, buracar-te que só eu não quero que me deixe de falar. E entende mal a conversa. Ela acha que Alil ama outra pessoa. Alil ouve uma voz e olha para a porta. Mas a essa altura Zene já havia partido. Zene foi até a cozinha e entendeu tudo errado. Ele diz que eu também sonhei com ele. Zene ficou muito chateado com esta situação. Ele sai, toma um pouco de ar e começa a chorar. Lá Zene prometeu a si mesma que esqueceria seu amor por Alil. Alil está se preparando para contar tudo a ela. Mas como ele quer fazer isso de surpresa, ele faz um desenho ao lado da fita que a Zene deu quando ele era criança e dá para ela. Alil quer dar isso na colina ventosa. É por isso que ele vai para Zene. Mas ele vê que a Zene está chateada. Ele perguntou o que aconteceu com ele. Zene diz para si mesma, eu te amo enquanto seu coração bate por outra pessoa. Mas ele não pode contar isso a Alil. Mas Alil não desiste e diz a Zene que quero saber o que há de errado com esta situação. Zene diz, não preciso da sua ajuda, só estou um pouco cansada. Alil, você tem razão, está cansado de cuidar de mim por tantos dias. Ele diz, descansa. Enquanto Zene sai, Alil começa a tossir. Quando Zene vê isso, ela imediatamente vai até ele e diz para ele se sentar. Mas Alil diz a ele que estou bem. Enquanto isso, Alper os vê e diz para si mesmo, Zene, você será minha em breve. Então ele vai até eles. Quando Zene vê Alper chegando, ela diz, tenho trabalho a fazer, estou indo embora. Alper diz a Zene que você não consegue ficar animado sozinho. Depois, eu disse a Alil, vi você bem. Aqueles que estiveram perto da morte dizem que você queria fazer grandes mudanças. Você pensa assim? Tem também o Alil. Ele diz que nada deve ficar esperando. Tudo deve ser feito. Enquanto Alper diz vou deixar você sozinho com seus sonhos e vai embora, Alil pergunta porque você conseguiu um passaporte falso. Alper pergunta a ele de onde você tirou isso. Alil pergunta a ele porque você vendeu os seus produtos e em que tipo de negócio sujo você se envolveu. Alper diz que você não tem o direito de me seguir. Há também Alil, fiz uma promessa ao seu pai. Ele diz para não manchar o nome do seu pai. Alper diz a ele que não há problema. Alil, se você causar algum problema. Ele sai dizendo que se isso afetar minha família, não vou falar com você com calma assim. Depois que Alil vem embora, Alper diz para si mesmo. Não posso mais ir a lugar nenhum. Esse homem vai seguir tudo o que eu fizer. Alper então vai para a cozinha. Azul também está lá? Azul se apaixonou profundamente por Alper. Quando Azul vê Alper, ela quer ir até ele, mas Cana não permite. Naquele momento, Zenep diz para si mesma que estar perto dela enquanto tenho sentimentos por ela é como uma tortura. Me dá calorimetria naquela hora. Selma e Zumrute saíram. Zumrute percebe à distância que Zenep está chateada e manda Selma ir até ela. Mas Selma diz a ele que está um pouco cansada. Zumrute aceita isso. Zenep, por outro lado, está fazendo o possível para esquecer Alil. Ele está tentando impedir sua mente e coração. Mas então ele percebe que Alil esqueceu o remédio. Enquanto isso, Alper vai para seu quarto muito zangado e faz uma bagunça, dizendo para si mesmo, estou farto de você. Ela fica brava ao pensar que Alil vai confessar seu amor a Zenep. Alper tornou-se completamente psicótico. Ele pega uma faca e corta a mão. Nesse momento, Azul entra. Ao ver a mão dela, ele imediatamente coloca o dedo nela e pergunta por que você está com tanta raiva? Alper também tenta se aproximar dela, mas Azul diz a ele, você não é bom. Ele diz que você nem me pediu em casamento. Alper se pergunta, o que isso quer dizer? Nesse momento, a mãe de Azul liga para ela e a convida para ir até ela. Zenep vai até a oficina dar o remédio para Alil e avisa que só falta isso, você já tomou o outro remédio? Eu também não bebi Alil. Ele diz que você perdeu a cabeça, está se comportando de maneira estranha. Zenep manda ele se sentar e lhe dá o remédio. Depois que Alil bebe seu remédio, Zenep o abandona. Depois que Zenep saiu, Alil disse para si mesmo, isso não vai acontecer assim, preciso falar com ele. Ele diz que hoje ou tudo começará ou tudo terminará. Zenep está pensando em Alil no jardim. Nesse momento, Azul vem até ele. O que você diz a ele? Sua noiva te ama, você tem muita sorte. Ele diz que tem mais sorte do que você e encontrou alguém como você. Enquanto isso, Alil terminava de desenhar a árvore no papelaria e é hora de voltar a Aistaca zero por conta própria. Ele diz que vamos voltar ao início e seguir em frente a partir daí. Depois, Alil procura uma desculpa para sair com Zenep. Ele então sai da oficina. Depois, Alil vai até eles. Ele diz a Zumrute que Zenep é muito valiosa para mim e que cuidarei bem dela até o fim da minha vida. Zenep diz o que está dizendo em seu coração e diz não consigo parar os sentimentos dentro de mim quando ela diz essas coisas e tira o braço de Alil. Zenep diz a ele que já chega, não diga mais essas coisas. Alil disse que eu lhe disse que sua avó ficaria feliz. Zenep disse para ele, eu sei, mas não quero continuar esse jogo. Da minha avó ele diz que não quero que ele seja feliz. Alil, você ficaria feliz se eu lhe contasse essas coisas. Ou você não quer? Zenep disse, não quero, quero ouvir a verdade agora. Você é meu chefe. Ele lhe diz qual é a necessidade de humilhar o amor assim? Alil diz a ele, estas não são suas palavras, você pode me dizer a verdade? Zenep manda ele ir embora daqui. Alil diz Zenep. Zenep grita e diz Alil, vai embora. Alil diz o que você quiser e vai para o escritório. Ele também ficou muito chateado depois do que Zenep disse. Foi você quem disse essas palavras depois? Embora eu pensasse que tudo ficaria bem, você bloqueou todos os meus caminhos. Como eu acreditei na possibilidade de você me amar. Ele diz e coloca a fita na gaveta. Zenep está chorando. O que eu fiz comigo mesmo? Foi longe demais. Ela vai até Alil e quer consertar a situação. Dizendo essas palavras vieram de você? Quando Zenep chega ao quarto de Alil, Alil não está lá? Então ela entra e vê a fita pendurada na gaveta. Ela abre a gaveta e olha o que é. Seu namorado de infância. Mais precisamente, ele percebe que é seu amor de infância. Depois, ele diz alegramente que foi namorada de infância de Alil. Para ficar informado sobre mais vídeos, não esqueça de se inscrever no meu canal, curtir o vídeo e comentar. Até mais. Desejo-lhe dias felizes.